Música Bom galera, aqui agora eu congelei toda a renovação na Bahia E a expectativa, a renovação chegar no campeonato Olá pessoal, aqui agora você está fazendo a forma de empenhar, só um salto É uma fonte muito grande, a nossa fonte de campeonato de 2017 E a gente está muito superantoso nesse ano, para trazer mais um título para a primeira de hoje E tentar acompanhar a renovação na Bahia Já podemos esperar alguma coisa de novidade de vocês? Pode, pode, mas ao longo, estou mecido a acompanhar a renovação da Bahia Todas as nossas competências, ao longo do ano, é toda uma nova campanha. Então, todo conjunto, não é alguma coisa. Pode ser que não repara que a gente tem um partido, não é verdade, não é verdade. Valeu, boa sorte. Faça uma boa apresentação. Obrigado. Campeão Baiana 2015 pela Lick Bamba. Campeão Baiana Invicta 2016 pela ACBFFB. Mensagem. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã, enfeitarão a sua estrada. Então, com vocês, enxugamento, renovação da Bahia. Amém. E aí, vamos lá. E aí galera, o que estão louvando? O que o bala tocou? Re-na-la-la-la-ção! O que o bala tocou? O que o bala tocou? O que o bala tocou? 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 Abertura 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 Música 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 Música